Quem tem filho já se fez ou vai se fazer o questionamento? Deixar ou não o filho ou a filha ir dormir na casa do amiguinho ou da amiguinha? Será que tem idade certa para isso? Quais os cuidados com a segurança? É o que muitos se perguntam e é sobre esse tema que a gente conversa agora com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia, José. Bom dia, Zé. Olá. E aí, que decisão tomar, qual a orientação para os pais? A ideia básica é o seguinte, se a criança já tem autonomia para fazer xixi sozinha, já faz cocô sozinha, já se limpa, tem essa autonomia, já dá para deixar um dia inteiro na casa de alguém. Então, mas não dá, a gente não precisa fazer assim, já de cara deixar de sexta para sábado, de sábado para domingo. O que dá para fazer? Leva de manhã, pega a tarde, então ele já vai fazer várias refeições naquela casa, já vai brincar com a criança que está lá. Então, a criança, o teu filho já vai se acostumando com o novo ambiente e com a rotina desse novo ambiente. Aí um dia você diz, você não quer dormir lá, filho? Tem que ser vontade da criança, porque daí o pai diz, a mãe pode dizer assim, mas você pediu. Claro que a gente vai induzindo, a gente vai fazendo com que a criança tenha essa vontade. Agora, se a gente fica dizendo assim, sábado você vai dormir na casa do teu amigo, viu? Aí a criança já fica com o pé atrás, não, não vai ser legal, meus pais estão me obrigando aí, não vai ser gostoso. E aí vai dar choradeira, vai chamar a mãe no meio da noite, vai ter uma série de problemas. Se a criança pediu, a gente pode dizer, amanhã a mãe já vem, amanhã cedo ela já está aqui e foi tão gostoso, não foi? Então a gente faz isso de uma forma leve, uma forma agradável, aí já dá para a gente deixar a criança dormir na casa de alguém, sim. Agora, pelo que você está falando, isso deve ser estimulado, então? Deve ser estimulado, porque quando a criança fica muito somente com a própria família, ela fica muito dependente, inclusive dependente emocionalmente. Ela precisa ter novas experiências, ela precisa conhecer novas pessoas, ter contato com novos ambientes, outras rotinas, outras regras. Isso é extremamente saudável para a criança e melhora também para a criança o seu desenvolvimento, inclusive da inteligência. Por quê? Porque ela passa por novos desafios que em casa não existem e novos desafios estimulam o cérebro da criança, inclusive construindo novas conexões cerebrais, conexões entre os neurônios. Então é muito importante deixar a criança e ter essa experiência fora de casa. A grande preocupação dos pais, que muitos deles me perguntam, é assim, mas a gente tem muito medo de abuso sexual. E os pedófilos, eles não estão por aí e tal? Então, a gente sabe que essa preocupação existe. Então, o que a gente pode fazer com a criança? Não precisa falar nada sobre abuso, não precisa falar o nome pedófilo. Todas essas coisas não fazem o menor sentido para a criança que não sabe nem o que é uma relação sexual, um contato sexual. Então, mas o que a gente pode fazer de proteção? Criar um mecanismo de proteção na criança para que ela própria, por exemplo, se alguém tocar nos seus órgãos genitais, ela diz, ela tem que reagir de imediato. Não pode, viu? Isso é só meu pai que pode fazer, só minha mãe que pode mexer. Então, esse posicionamento da criança com autoridade afasta qualquer abusador, porque eu já percebo, não vai dar para mexer com essa criança que ela sabe se defender. E aí, o teu filho está mais protegido. Mas isso é, são fantasias, muitas fantasias que são criadas, né? Meu Deus, o que vai acontecer com o meu filho e tal? Então, proteja o seu filho dessa forma e manda dormir na casa, sim, da avó, da tia, até que já tenha independência suficiente para daí dormir na casa do amiguinho, na casa de uma outra família. Esse posicionamento até nos surpreendeu, porque a gente conversando, a gente realmente achou que não, que não deveria ser, deixar a criança ir dormir. Então, o ideal é iniciar justamente com os parentes mais próximos, avós, tios, antes de ir para a casa de um amiguinho. E é sempre bom também os pais conhecerem a família desse amiguinho, né? Exatamente, é claro. A gente precisa conhecer e precisa já ter feito essa experiência. Passou um dia inteiro lá, depois vai dormir na casa. Então, é importante que faça isso, porque tem aquele momento da criança, quando está com sono, está cansada, ela fica enjoada, chata, sensível, irritada, e daí ela não quer saber de ninguém, a não ser a mãe. Então, ela começa, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Se a família lá não está preparada para isso, telefona para a mãe. Não, não é a hora de telefonar para a mãe, é a hora de dar para a criança o que ela está pedindo. O que ela está pedindo? Esse aconchego, essa proteção. Então, a dona da casa lá, é o momento de passar a mão no rostinho da criança, acalmar ela, conversar de uma forma bem gostosa, e fazer com que a criança perceba que ela está super tranquila, bem protegida, que foi gostoso o dia, que amanhã cedo vai ser bem legal também. Então, a criança vai se acalmando, e aí não vai criar tanto problema na hora de dormir. O problema maior é bem nesse momento, está com sono, está irritado, vai dormir, e aí chama a mãe, e aí algumas famílias, não, coitadinha, ela vai ficar sozinha, vou chamar a mãe. Aí chama a mãe, estraga tudo, porque daí a criança teve uma perda muito grande, que ela não conseguiu ficar na casa dessa família. Não é bom. É bom que fique, mas fique, porque foi tudo combinado e a criança pediu. Quer dizer, a família que recebe também tem que se adaptar, vamos dizer, a isso. Talvez acendeu uma luz, se a criança está acostumada a dormir com uma luz acesa, um abajur, alguma coisa assim. Mas, objetivamente, assim, Marcos, tem uma idade, além dessa questão da independência, de ir ao banheiro, tem uma idade que é orientada, vamos dizer assim, para que a criança comece a dormir fora? É, eu recomendaria a partir dos cinco anos. Tem alguns psicólogos que dizem, não, muito cedo e tal. Mas, como a gente pensa muito em autonomia das crianças, e eu estou acostumado também com pré-escola, com crianças muito menores do que isso, a gente já vê que a rotina de uma criança dessa, que vai numa pré-escola, passa, às vezes, o período integral, vai de manhã e de tarde numa pré-escola, já tem condições suficientes de ter uma experiência desse tipo, que é saudável. Então, eu recomendaria a partir dos cinco anos. É um desafio aí para os pais, né? Obrigada, Marcos. É um desafio sempre. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia.